Música Notegames de volta! E gurizada vamos pra mais um vídeo de PES Mobile aqui no canal Fazia um tempo que eu não trazia vídeos em geral Porém o PES Mobile foi um dos que mais pediram aqui Então vamos começar Aqui eu tinha jogado uma partida Porém eu já, eu já, eu tinha perdido na verdade né Eu joguei com um inscrito meu O time do cara era muito bom mano E agora vocês devem ter visto o título desse vídeo Que é como ganhar bolas pretas Que cara, eu recebi algumas dicas Que seria da seguinte maneira A gente tem que apertar em cima da primeira bola preta Que aparece no opening ball, na roleta Passou a primeira bola preta A gente aperta o, a tela né A gente aperta bem em cima, mas tem que ser na primeira E tem que ser bem em cima da bola preta Que é a chance de tirar uma bola dourada ou preta Que é muito grande Então vamos tentar né gurizada Vamos ver se a gente vai conseguir aí Tirar uma bola preta Porque a gente tá precisando do nosso time Então esse vídeo vai ser de opening ball Vamos ver aqui nossos empresários Faz tempo que eu não faço opening ball aqui Eu nem tenho muito o que fazer na verdade Tenho duas pra abrir aqui Tem o black ball A gente tem o black, pelo menos já temos um Que é garantido que é só a bola preta Então seja que Deus quiser mano Vamos aqui, vamos tentar e tirar sei lá O CR7, o Neymar Vamos ver velho Vamos ver o Messi E vai vir quem, vai vir quem William William do Chelsea É, mais domeiros, mais domeiros Já serve, serve Mas porra mano Tanta bola preta que eu não ai Vem o William né É baby, mais ou menos A gente vai ter que dar uma alfada nele, porque ele tá nível 1, né? E agora vamos pra bola dourada Será que é só dourada? Ou... É só dourada Beleza, a gente tem dois garantidos aqui Que é preta e é dourada Não vou conseguir fazer o opening ball aqui Mas eu acho que tem mais empresário pra abrir Opa, tem bola preta junto E eu não apertei em cima Olha que demente Tinha bola preta no bagulho Tinha bola preta, velho Tinha bola preta e eu não vi Eu podia ter apertado em cima da bola preta Ah, que retardado que eu sou, cara Mas a gente tirou o Dante Tá bom, tá bom, tá bom Tão montando o time O timezinho tá começando a criar, a criar A criar... Ninguém tá falando A gente tá com 580 de moedas A gente tem o da English League Vamos ver se é da English League aqui Vamos tentar fazer o negócio das... Aham, confirmação Beleza Só tirar uma aqui Vamos ver se a gente consegue apertar Ai, a bola preta, meu Deus Meu Deus, cara Veio muita bola preta Bola preta Apertei, eu consegui apertar em cima E veio a bola preta, gurizada Ibrahimovic Ibra, 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 Ibra Cadabra Ibrahimovic Eu não acredito que eu tirei o monstro O mito Ibrahimovic, gurizada O melhor jogador da liga inglesa A gente conseguiu tirar aqui E só, eu não apertei em cima da primeira bola preta Mas eu apertei em cima da terceira bola preta Então se vocês perderem ali de apertar em cima da primeira bola preta Tentem apertar em cima da bola preta que vocês conseguirem aí achar Beleza? Mano, eu vou tentar mais uma vez Vamos ver se eu consigo acertar mais um Vamos ver, vamos ver Bola preta, bala preta, bala preta, bala preta Aqui Meu Deus, cara, olha Veio muita bola preta junta E consegui Bola preta Meu Deus, funciona, mano Funciona, Zé Fabregas Ali pra ajeitar o meio campo Meu Deus, cara Eu tô muito emocionado, velho Nosso time agora ficou bom Eu já nem tava muito animado com o PES Mobile Porque, né, velho Meu time não tava muito legal Então, cara, agora com essas balas pretas aqui Agora a gente tá começando a montar um timezinho bacana E acabou minhas moedas E acabou meus empresários Mas já tá muito valendo Gurizada, o vídeo vai ficando por aqui O vídeo era pra ser mais curto mesmo Mais um opening ball E mostrando como tirar bolas pretas Então eu espero que vocês deixem aquele gostei Se vocês tiverem mais dúvidas Deixem nos comentários aí Me seguem no Instagram Pode me seguir E me mandar mensagem no Instagram Que por lá é muito mais fácil De eu conseguir responder a todos vocês Beleza? Então isso aí, gurizada Rumo aí aos 100 mil inscritos até o final do ano Se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou, um abraço e fui!